Então nós vamos encaminhar favorável a aprovação, embora alguns que utilizaram a palavra tenham falado coisas muito esquisitas aqui. Eu ouvi alguém dizendo até que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha tido competência. E eu fiquei imaginando por que alguém acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve competência. Deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu ouvi aqui um deputado do PT criticando a fala de deputados que disseram que o presidente Bolsonaro foi competente. E de fato foi competente. Foi competente para reduzir o valor dos combustíveis. Competente para acabar com a inflação, reduzir a inflação. Tivemos a quarta menor inflação do G20. Competente para fazer com que tivéssemos a menor taxa de desemprego em nove anos. E tudo isso que ele foi competente, o desgoverno Lula está sendo competente para destruir. Mas não é só competente para destruir tudo aquilo de bom que o governo Bolsonaro fez para a população. É competente também para não cumprir suas promessas de campanha. Prometeu isenção do imposto de renda até 5 mil reais. Para quem ganha até 5 mil reais. Afinal das contas, só quem ganha até um salário mínimo, um salário mínimo e meio, é que tem isenção do imposto de renda. Prometeu salário mínimo com um ganho real. E aí deu 18 real. 18 real. Não dá para comprar nem a pontinha da picanha. Dá para comprar 4 pacotes de miojo sabor picanha. Disse que acabaria com o orçamento secreto. Aí você vê, tem deputado, deputado do PT e deputado licenciado do PT, que hoje é ministro, que está se deleitando com o orçamento secreto. Solicitaram 331 milhões do orçamento secreto. Prometeu que ia acabar com o desmatamento da floresta amazônica. E em fevereiro nem tinha acabado e nós já temos o maior desmatamento da floresta amazônica da história desde que houve o início da série histórica, desde 2015. Agora, teve uma promessa de campanha que ele cumpriu. Teve um debate na Globo em que ele começa a atacar o presidente Bolsonaro dizendo que o presidente Bolsonaro teria reduzido o preço dos combustíveis por conta da eleição. E que passando a eleição ia voltar aos impostos, ia voltar com o preço alto dos combustíveis. Talvez querendo fazer uma acusação ao presidente. Mas quem cumpriu foi ele. Agora ele volta com os impostos de combustíveis para poder arrecadar mais. 28,8 bilhões. Que ele diz que é para pagar programa social. E que é uma balela. Já aprovamos a PEC da transição. É para pagar os 37 ministérios que ele criou para acomodar a base do governo e conseguir aprovar suas matérias aqui. É um governo competente em não cumprir promessas.